Música Meu nome é Loriane Gratão, eu sou fonaudióloga e moro aqui na cidade de São Paulo. Bom, meu nome é Fernanda, eu tenho 34 anos, eu sou empresária, eu tenho uma empresa de serviços para gatos, exclusivos para gatos e trabalho com isso. E aí galera, tudo bem? Eu me chamo Camila, tenho 38 anos, sou bancária e atualmente eu moro na cidade de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Música Faz uns 5 meses que eu adquiri a minha bike elétrica, apelido de Filó, e estou adorando, gostando demais. E foi uma das melhores aquisições que eu já fiz na minha vida, na verdade. E eu descobri o patinete em uma entrevista, algum programa de televisão que eu estava assistindo, e eu fiquei doida. E eu passei a noite toda pesquisando sobre modelos e quais eram os benefícios de cada um, o que seria mais legal para o que eu queria, né, para me adaptar melhor. E eu comecei comprando uma bike. Eu conheci veículo elétrico na Califórnia, vendo patinete na Califórnia, patinete de aluguel. Aí quando eu cheguei no Brasil, procurei a respeito de patinete, comprei um patinete, comprei um mono, comprei bicicleta, já tive a frota toda, só não tive carro e nem moto. Não, a experiência de liberdade é outra coisa. A experiência de não se preocupar onde é que eu vou deixar o carro, onde é que eu vou estacionar, ele está sempre comigo, está sempre junto. Isso é muito bom, né. E cara, é muito legal, porque assim, é uma liberdade, sabe, quando você se sente. É muito bom, eu acho que só andando para poder sentir isso. E outra coisa também é poder andar do jeito que eu trabalho, não ter o tempo de ter que chegar, me trocar, andar de tênis. No dia que eu adquiri a minha P2, eu fui de sapatilha para ver se o sapato que eu usava para trabalhar daria para eu andar nela. E foi sensacional, deu super certo. Então, eu, Loriane, não tive medo em relação a quedas, nunca pensei em relação a saltos, porque quando eu adquiri, foi uma das perguntas que eu fiz, Então, qual era a visibilidade da bike e falaram, nossa, é bem tranquilo porque você tem o GPS da bike, ela liga e desliga com chave, você trava por aplicativo. Então, a segurança de você manter essa bike com você e a visibilidade ser menor também foi uma das questões que me fez adquirir a P2. E cair com bicicleta, você vai cair com a elétrica, você vai cair sem a elétrica, então é só aprender direitinho, saber o seu limite. Mas isso nunca me impediu, nunca me desmotivou a sair de casa e continuar tentando. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo o meu, eu acho que o caminho é esse. Eu rodo muito na cidade o tempo inteiro, eu atendo os clientes na casa dos clientes, então eu preciso chegar até o cliente. E com carro é muito caro, né? Então eu comecei a buscar alguma coisa que fosse mais barata. Então eu comecei com patinete, que é mais tranquilo de aprender e tudo mais. Fui vendo que dava certo, que era possível e fui migrando para o mono. Então naquele momento eu optei por uma P2. Para quem não conhece a P2, é muito legal porque ela é uma bike super versátil, ela é pequenininha, você consegue dobrar ela inteira, ela é toda desmontável. E cabe no porta-mala de qualquer carro. E eu digo isso porque eu tinha um carro muito pequeno e ela cabia, então assim, cabe em qualquer um. E é muito legal porque ela tem o pedal, né? Então quando você precisa, por exemplo, subir morro ou alguma coisa, você consegue fazer assistência com o pedal e a bichinha aguenta. Ela sobe e é bem legal. Então vamos experimentar, né? O negócio é começar. É fazer que nem eu fiz. Eu comecei com patinete, com medo, com receio. Aí eu fui migrando para o mono, fui migrando para a bicicleta, voltei para o mono. Então o negócio é começar e ir insistindo, ir vendo qual que vai te atender no caminho melhor. Não ter medo, não ter receio. Tem perigo? Tem perigo. É só tomar cuidado com a experiência, com o tempo. Você vai aprendendo e vai dando tudo certo. No final do mês, quando você fecha a conta lá, você vê que valeu a pena. Você se divertiu mais, você fez mais amigos. Você fez muito mais coisa do que se ficasse trancado no carro, ou no metrô, ou no ônibus. É muito mais divertido. Eu quero dar um recado para a mulherada que está afim de ter mais tempo na vida, de ter economia, ou então de realmente ter uma liberdade maior em relação a si própria. Porque às vezes você se prende muito em tempo, você se prende muito em depender de outros tipos de transporte, sendo que você pode conseguir fazer isso com uma coisa que é sua, de baixo custo, que não vai poluir o meio ambiente, que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, independente do que seja importante para você, mulher, faça uma aquisição que te deixe feliz. A minha filozinha, que me leva para qualquer lugar. Então, dependente do nome que você vai colocar na sua bicicleta e a sua aquisição, faça. Eu convido vocês, porque é muito importante em relação a tudo, todo o meio ambiente e a nossa vivência também como mulheres. Eu estou ajudando o planeta, gente. Você vê, eu estou ajudando o planeta. Aí agora chega de papo, vou pegar o meu, devidamente protegida, e vou dar uma volta para vocês verem um pouquinho. Não é coisa só de homem. Temos aí nossos grupos só de mulheres para provar isso, que não é só de homem. Não é coisa só de homem.